É rapaziada, tem muitos comandos no CSGO que você não sabia e existe no CSGO. Hoje eu vou mostrar pra vocês algumas bins que você, se você ativar, você vai melhorar demais o seu spray dentro do CSGO. Lembrando, muitas pessoas não sabem desse comando, mas eu, DNX CSGO, vou mostrar pra vocês o quão bom é esses comandos pra ajudar vocês a controlar mais o spray. Lembrando, alguns comandos aqui são visuais, mas são comandos visuais que vão te ajudar de fato a melhorar, a evoluir também no CSGO. Porque se você tá melhorando seu spray, você tá evoluindo no CSGO. Então, rapaziada, prestem atenção nesse vídeo do início ao fim, porque tem várias coisas importantes que eu quero falar pra vocês, que vocês vão poder tá evoluindo. E se vocês acharem que o DN merece seu like, sua inscrição, deixa aí, beleza? Se inscreve no canal pro DN tá batendo 100 mil inscritos também, tá bom? Então, como eu falei pra vocês, galera, a prática aqui é certa. Muitas coisas que eu vou mostrar pra vocês, pode ser que melhore sua visibilidade sobre o CSGO e também sobre o spray dentro do CSGO. Alguns comandos do CSGO são quase que escondidos. Então, eu, DNX CSGO, peço de novo que você assista esse vídeo com atenção para melhorar ainda mais no CSGO. Contexto 1. Vamos lá, então. Bindis que melhora o seu spray no CSGO. A primeira dica que vamos falar é sobre o voice no CSGO. Então, prestem muito a atenção. Eu fiz o teste recentemente, joguei o CSGO sem o voice, mutei geral, não queria conversar com ninguém. Só queria entender mais sobre esse sistema, se era algo positivo ou se era algo negativo. Eu consegui ter um ótimo resultado em game. Então, essa bind de mute pode ajudar vocês a melhorar dentro do CSGO de uma forma que você nem imagina. Vamos lá, então. Vou explicar pra vocês como que funciona o conceito dessa bind, tá bom? O conceito dela é muito simples. É simplesmente mutar geral. E desmutar também quando você quiser, certo? O que você vai escrever? Bindis, toggle, P. O P, no caso aqui, o P, rapaziada. O P, no caso aqui, seria basicamente a tecla que, quando apertar, mutaria todo o jogo, tá bom? Então, quando eu coloco isso aqui, rapaziada, ó, apertei P, tá lá embaixo, ó, conversa por voz desativada. Embaixo de mim aqui, rapaziada. Apertei P de novo, já volta tudo normal, tá vendo? Só apertar P. Mas aí tem um segredinho, galera, que eu vou explicar pra vocês. Porque, tipo assim, toda vez que você fechar o jogo, a bind não vai funcionar. E eu vou explicar pra vocês como que vocês vão colocar todas essas binds pra funcionar na prática. Mas só que eu vou ensinar pra vocês isso no final do vídeo, porque ainda tem muitas outras binds que vai te ajudar a melhorar no CSGO, a evoluir no CSGO e muitas outras coisas, tá bom? Então assiste aí. Você conhece o Keydrop? Um dos melhores sites comprovadamente justos de skins de CSGO. Eu vim aqui no Keydrop e abriu algumas caixas, gastei 200 dólares, saí com 262 e ainda fiz um upgrade muito insano de uma caixa de 194 para uma faca de 300 e poucos dólares. Agora, se você quiser fazer o mesmo, utilize o promo code DNXCSGO e ganhe 10% de bônus no seu depósito. Keydrop.com Bom, agora basicamente vocês sabem que essa bind vai te ajudar na hora que você estiver em situação de clutch, em situação onde você precisa ter mais concentração, ou às vezes você tá pinando, ou às vezes você precisa jogar o CSGO melhor. E quando você ativar essa bind, você vai ter uma concentração melhor. Utilize muito essa bind, rapaziada, porque essa bind vai te ajudar de fato. Eu já fiz o teste e comprovei que isso me ajudou, melhorou meu desempenho dentro do CSGO. Então não perde essa oportunidade. Bom, galera, agora a gente vai falar de algo muito sério, que é o comando vomodel__recoio0. Aqui mesmo já fala, recoil0. Esse comando é mais que um comando de visibilidade. Ele não altera no seu spray, ele não melhora no seu spray. Claro, na realidade, o que que acontece? Ele melhora sim, mas dá forma de visibilidade. Eu tô falando que ele não, tipo, deixa seu spray 100% reto, coisa do tipo. Aqui o canal do CSGO não fala mentira pra vocês. Ele só vai fazer basicamente o papel de não mexer com a sua arma no CSGO. Vou mostrar pra vocês, mas só pra vocês entenderem melhor. Esse é um comando que vai te ajudar a melhorar a sua arma no CSGO. Ela não vai ficar mexendo muito, não vai ficar fazendo muitos BOs, tá? Então esse é um dos comandos que, mano, poucas pessoas conhecem, mas vale muito a pena você usar. E eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Bom, galera, agora eu vou achar uma superfície reta aqui pra mostrar pra vocês esse comando do vomodel__recoio0, beleza? Aqui, galera, ó, a gente tá ativado, ó. Esse aqui é o 0 dele. Vou mostrar pra vocês, eu vou fazer um spray aqui. Vou te mostrar pra vocês, vocês prestem muita atenção na arma, quanto que ela vai se movimentar, ó. Vocês estão vendo? Pode ser algo que seja visual, mas se você botar na prática e observar bem, isso pode sim tá te atrapalhando. Agora eu vou ativar pra vocês entenderem como é que vai funcionar. Vocês perceberam o... Não, pera, eu coloquei 1, né? Agora eu nem mexi, véi. Vamos colocar 0 agora pra vocês verem, rapaziada. Olha pra você ver, né? Ela não mexe tanto, mano. Deixa eu aumentar o vomodel aqui pra vocês verem com mais precisão. Vamos lá, 65. O vomodel fica mais reto, entendeu, galera? Tipo, o recóio fica mais reto. Vou colocar o 1, depois vou colocar o 0. Ó, esse aqui é ele mexendo, ó. Olha como é que a mão do boneco mexe. Tipo assim, parece que vai subir até, não sei, até ficar a arma voada na sua mão. Agora, quando você coloca no 0, galera, ele mexe também. Mas ele não sobe, mano. Ó. Tá vendo? Ele fica mais instável, parece, rapaziada. Então, tipo assim, é algo que é de se pensar. Mas vale muito a pena porque vai te ajudar muito no seu spray. Pode confiar, galera. Tipo assim. E agora um próximo comando que eu já vou pegar de sequência aqui, que eu já vou falar pra vocês, é sobre o traço da bala. Tem muita gente que, tipo assim, além disso aqui, existe a questão do traço. Como vocês podem ver, quando eu tô atirando, tá dando um traço, um tiro, um tipo um negocinho de... Pra vocês conseguem ver onde é que o tiro tá indo, né? Basicamente, mano, tem um comando pra isso, mas muitas pessoas utilizam esse comando no 0. Acabando, tipo assim, tirando esse rastro, né? Que o comando certo é o R, underline, draw, né? Tracers, underline... Fistperson 1. Esse é o comando, tá, rapaziada? Mas esse comando 1 é pra deixar ativado, pra vocês terem acesso ao rastro. Quando você coloca no 0, vou mostrar pra vocês o 1 e o 0, tá bom? Aqui tá no 0, ó. Tá vendo que você não vê o tiro... Onde é que a bala tá indo? Vocês tão vendo esse pontinho porque é um comando CFG, mas normalmente no jogo você não vê isso aqui, não. Vocês tão vendo que vocês não tão vendo o rastro? Agora, quando eu coloco 1... Olha aí pra vocês verem. Existe um rastro da bala pra vocês saberem onde é que a bala tá indo. Mas basicamente, galera, ó... Entendeu? Tem um rastro da bala. Então, esse comando, se você puder utilizar, tipo assim, e não for te atrapalhar, porque é algo que, galera, eu já fiz o teste. Tira um pouco do FPS, sim. Mas se você tiver um PC e testa, faz o teste, né? A realidade é que vocês têm que fazer o teste. Se for algo que vale a pena vocês deixarem, vocês deixem. Não for atrapalhar no seu FPS ou coisa do tipo, entendeu? E bom, rapaziada, basicamente esse foi o vídeo. Espero que isso tenha te ajudado de alguma forma. E se te ajudou, deixa o like aí e se inscreve aqui no canal. Esses são os três comandos que vão te ajudar a melhorar o seu desempenho no seu Spray, no CSGO. A melhorar diversas coisas no seu CSGO. Então, se vocês gostaram, mano, não se esqueçam de apoiar a causa. Tênis tem um sonho de bater 100 mil inscritos, então se inscreve e vão bater essa meta aí o mais rápido possível, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês num próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Tchau! Tchau!